Fala pessoal, bom dia, tô no criador do amigo Marco aqui ó, batendo uma tarrafinha, acabei de pegar o pacu dele, aí ó, como é que tá bonito o bicho, esse pacu aqui deve ter o que Marco, uns 3 anos, 4, comigo ele ficou um bom tempo, é, isso aí daqui mais ou menos quase é, quase isso aí, eu acabei com a minha criação lá, que eu mudei, mudei pra um outro local e não pude criar meus peixes, aí tem pro meu amigo aqui, meu parceiro, ele mesmo, Marcão, é um macholão, aí pessoal, aí ó, que coisa linda, é macho, ó, nadadeira vermelha, ó, isso aqui é meu parceiro Marco, amigo de pescaria, ó, vermelha, o dorso dele ó, elevado, ó, como é que ele é largo, ó, pato o dedo, vou levantar um dedo, aí galera, vou devolver logo ele, pra não causar muito estresse no bicho, ele vai ficar solto, só os pequenininhos que eu tô separando, vou fazer uma divisão com tela aqui, vou dividir um lado só para tu, um lado só para tu, um lado só para tu, aí galera, segura assim, ó, ele é assim, nessa posição assim, assim, aí galera, ó, vai pra desligar a perna, ó, pra tomar uma olhada, aí ó, o sistema dele aqui, ó, ó, o sistema de boia, isso aí, qual o nome disso aí, Marcão, aerador, ó lá, ó, acho que é aerador, aí a água vem direto da rua, sistema, ele filtra a água do tanque sem, sem bomba, aí, tudo que eu aprendi sobre tanque, caixa d'água com esse coroa aqui, ó, Marcão das candongas, aí tô aqui, ó, ó, aí ó, filhotada dele, vou tentar pegar mais alguma coisa aí, pra mostrar pra vocês, vou botar aqui pra pegar o... Tem um outro sistema aqui, ó, galera, tô aqui no criador do Marco, aí, só não pode deixar, aí, vê se pegou alguma coisa aqui, pegou? Não, pode errar, aí, é tudo muito improvisado, mas assim, galera, é de coração pra vocês, aí, aí, galera, aí, aí, ó, pode jogar água e jogar tarrapa ali, pode andar, não, tá, bem, tá bem, tá bem fixado, vou dar mais uma, mais uma galambada aqui, galera, vou dar mais uma galambada ali, ver se pega mais alguma coisa, acho que a fêmea tá aqui, nesse canto aqui, mano, é, o macho, ele é mais colorido e tem aquele dorso alto, entendeu? Esse, esse peixe, galera, ele era lá do meu criador, entendeu? Já deu, criei aqui no sistema de caixa do meu amigo aqui, ó, aí, eu vim fazer uma visita a ele aqui, hoje eu tô de forma do meu trabalho, tudo que eu aprendi de criação foi com ele, entendeu? Aqui era bom fazer um peneirão, entendeu? Fazer um peneirão. Tá, atenção, hein, é, em triagem aqui, ó, vamos ficar com medo da raiz da ferrola, entendeu? E aí, eu vou pegar o peneirão aqui pra cá, tá bom, tem um peneirão tocando? Fazer outro peneirão, aí cortar aí no meio aí, faz uma divisão, tilapia e quatro. Ah, tem uns espadinhas no meio, ó. Aí vem toda a raiz, hein? Espadinha tá grande também. E jogar lá, peneirão, 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 peneirão. Aí, meu, já tá. Agora que eu vou jogar lá, ela tá, 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 tá. Quero, quero, tá, 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 tá. Puxa ali, Marcão. Puxa aquela caixa ali, que os peixes devem, os peixes devem estar aqui naquele canto ali. Aqui, só, tem que tomar cuidado, E que é um nariz que eu botei aqui, Ah, isso não tem que ligar agora. Não, se derrala, se derrala. Não, se derrala, se derrala. Não, se derrala, se derrala. Tô batendo pra prender os dois, vai. Viu! 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 Caraca, entrou rápido, hein? Acho que não, né? Tá parecendo o seu mato. Cegou. Cegou. Pegou. 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 Peguei a fêmea. Olha aqui o outro filhotinho aqui, mano. O outro filhotinho do capu. Olha aí, ó. Olha os filhotes aqui, galera, ó. Deu cria. Olha aí, Marçal. Pera que eu vou tirar. Já vai limpar rápido. O outro filhotinho vai pegar. Olha que bonito, galera. A mãe. Peguei o pai naquela hora aqui, ó. Pô, que beleza, Marçal. Olha aí a fêmea aqui, ó. Será que a fêmea é mesmo ou má? Acho que ela funciona ela muito branca. Vamos tirar isso aqui. Isso aqui é... Isso aqui é capaquilha. Opa! Não tá. Olha lá. Olha o fêmea, quer dizer. Não, tô filmando. Não, tô filmando. Não, tô filmando. O papulho é fêmeo aqui, né? Tô vendo. Esse é papulho. Será que é má fêmea? Tá fêmea. Olha a coloração. É, fêmea. Ó, dorso pequeno. É, fêmea. Menos alargado aí. Passa até aquele peixe, como é? Palambeta, né? Olha aí. Essa aqui é palambeta. É, tá vendo? A planta do rabo, ó. E a fêmea é menor. Olha o dorso já. Um navinho. Aquaviva. Vamos botar aí com os tapinhos, né? Um ventinho tão novo. Deixa eu pegar aquele pau lá e se eu pedir aqui. Tá vendo, né? Aê, galera. A criação. Isso aqui é a criação do mar, entendeu? Do tanque dele. Peguei umas plantinhas também. Fazer uma visita ao meu amigo aqui e falei... Estamos dando uma geral para ver como estão os peixes dele. Pessoal aí do canal, se inscreve. Se quiser fazer, eu faço tanque. Aê, ele faz tanque. Ele ensina... Como é que faz? Como é que faz? Tudo. Tá mexendo ali pra gente dar uma atarrafada aqui. Vai desenfocar ele. Ó, ó. Pulou, ó. Queria pegar a T-Lápio St. Peter. Coisa boba, hein? Aê, tá pulando. Eita, caramba. Tá embaixo. Tá embaixo das bobas. Ele vai sujar a água. Agora eu vou acertar um cuidado. Tá, vai, ó. Aê, pra cima. Tá, vai. Aqui, vai. Não, não, não. Ih, tem outro, Marco, olha aí, olha aí, pessoal, caraca, Marco, é dois machos, dois, vai pra lá, seus putos, filha da puta, levanta aqui, não chega do bicho não, Marco, olha aí, tem um peixinho aqui, olha aí, um pacote, filha aqui, pega o filhote, 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 deu cria, Marco, tem que olhar, Marco, não tô te falando, deu cria de novo, olha aí, galera, coisa linda, Olha aí, que bacana, deu cria de novo, caramba, deixa ele cria de novo, aí, olha aí, pacuzão, aí galera, segura aí, Marco, filha, eita, segura o bicho, rapaz, eles tem mais, não só tem esse não, acho que produziu mais do que tilapa, você viu? Aí, olha 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 aí Aqui não é pacu não. Tambaqui. Tambaqui, tilápia. Só que a sem vergonha da tilápia sampita não está vindo. A gente vai pegar ela. Segura aí. Agora eu vou soltar isso aqui. Solta. Olha que bonito. Tomar a tilápia que eu adiantava isso aqui dela também lá. Tem que ver se não se alvar. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô. Tá, pô. Correndo o dia hoje. Tá bonita. Nem tu sabia que tava desse tamanho, né? Tu não tem balanço, tu não tem aquela balanço eletrônica lá, né? Não, mas a gente arranha. Tem que armar a balanço pra voltar aqui. Dá vida, dá vida. Dá vida lá. Qual, calcula na avianção, um pau no meu. Quanto casal mesmo aqui? 250 gramas pra 300. Importante que a criação, a criação dele tá crescendo, entendeu? A gente esperava ter só um casal, já tem mais de um. Tu contou? Nem contei. Olha, já tô. Grande aqui. Grande. Esse aqui é diferente. Aqui é a tilápia. Já pegou, mas... Já pegou, mas... Tantou mais ou menos conto? Tinha lá, rede? Tinha quatro grandes. Quatro grandes. E essa tilápia aqui. Cuidado com ela. Aí. Essa tilápia aqui, ela não vai... Traga, traga, traga o pouco. Não, traga não. Deixa eu pegar aqui. Traga ela pra cá, né? Olha aí, galera. Tilapão. Olha aí, ó. Eita! Deixa eu dar uma mexida, né? Vamos de novo. Espetou a mão do amigo, mas... Tem maior. Tem coisa maior aí que tá pulando aí que eu sei. Foi só mexer no meio do... No meio do barro ali que ela aparece. É só mexer no meio do barro ali que ela aparece. Tem que pular aqui, ele está. Vou acertar lá agora. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá aberto agora. Essa cor de abordo, só falta ela pra... Pra gente ver. Não tem contaminação, não tem nada. Não tem nada dessa verdade. Imagina se eu tivesse um filho de torno. O papato tem que... 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 Galera, tá comprovado. Calma aí, chupanhal. Bota o papato tem que... Tá comprovado, ó. O papato tem que... O papato tem que... Filhotinho pequenininho, Marco. Deu papu mesmo. Galera, produziu o papu dele. Produziu. Deu criação de... De bilhão mesmo. Tem mais papu do que tilapas. Aí, Marcão. Ó. Isso que eu tô sentindo... Aqui, ó. Isso aqui tu não pegou agora. Não. Eu tô sentindo falta. Eu tô sentindo falta. Agora filha... Não tá falando pra tu? Aí. Aqui, ó. Filhotado. Filhotado. É, velho. Deu criação e tu não viu, pô. Não viu, pô. Tô vendo agora. Tá com uns 20 pacôs aqui ou mais, cara. Isso é pelo que eu não parrafei legal ainda. As coisas, quando é feita, é com carinho, galera. É mais que... Mais que pra ti. É dessa forma. Trava aí. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Primeira parte, tá? Vou fazer a segunda parte agora. Tamo junto. Tem um filhotinho aqui, rô. Tem um filhotinho pequenininho. Eu não entendo disso.